E aí pessoal do Dentro de Campo, beleza? Como vocês estão? Mais um vídeo começando aqui nesse canal maravilhoso, né Felipe? Isso aí, vamos falar hoje de algumas curiosidades sobre o Campeonato Brasileiro, e vocês vão acompanhando aí, a gente tem uma colinha pra gente dar uma olhadinha aqui devagar, mas vamos lá, vamos que vamos! Isso né, a gente pensou nesse vídeo que o Campeonato da Copa América acabou, o Campeonato Brasileiro voltando à tona aí, agora os times vão ralar mesmo pra começar a conseguir mais, graças à América não, Libertadores e quem sabe o campeão, então a gente vai é... Aí nesse caso a gente vai falar dessas curiosidades, sim, são 5 curiosidades e a primeira curiosidade dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, que o maior campeão desse, quando começou, né, que o Campeonato Brasileiro, antigamente era mata-mata, não tinha pontos corridos, e com 4 títulos o maior campeão de pontos corridos é o Corinthians, isso mesmo, o time do povo. Do Lula. Do Lula. Do Lula, que Lula! Espeita! É só pra lembrar, né, que esse período que a gente tá falando de 2003 até agora, né? Até o momento que teve aquela transformação do mata-mata pros pontos corridos, né? Sim, é, de 2003 até agora. E de 2003 até agora, a segunda curiosidade é que o time que somou mais pontos corridos, e esses pontos corridos, gente, só conta da Série A, tá? Não conta da Série B. De 2003 até agora da Série A, o time que somou mais pontos é o São Paulo, com 1.040 pontos, porque o pessoal pode falar assim, pô, mas o Corinthians tem 4, e como que ele tá em terceiro, né? Mas aí é uma soma total de pontos. Sim, mas é que ele teve em 2008, ele tava disputando a Série B, então não contou. É da Série A, né, de 2003 até agora, o São Paulo tem primeiro com 1.040 pontos. Isso aí. E outra curiosidade, que é a terceira que a gente vai falar aqui, é o maior, tipo, a campanha, né, a gente pode dizer assim, que é a maior campanha, o que mais pontuou foi em 2015, novamente, o Corinthians com 81 pontos. E sagrando campeão naquele ano aí, o quarto título. Foi o quarto título do Corinthians. O quarto título, o terceiro, né, que em 2017 foi nosso, né? Terceiro. Terceiro título dos pontos corridos. Terceiro. Mas vamos lá, próximo. E a nossa quarta curiosidade é o Fred, como o maior artilheiro do campeonato brasileiro, com 139 gols do Védica atualmente jogando no Cruzeiro. Fred é o matador, hein? Não, o cara... É o campeonato brasileiro, mas ele já destruía no Campeonato Brasileiro. Sim, no Cruzeiro mesmo, em 2003, que é onde ele... E quando ele voltou do Lyon, continuou destruindo. No Campeonato de Matamatos, eu sempre achei que ele não teve um bom rendimento, mas quando é assim, campeonato de ponto corrido, ele mostra que é camisa nova e artilheiro. Mas, né, os brasileiros falam que ele ficou devendo um pouquinho naquela Copa, né? O gol mais rápido dele, sabe que é dele, né, na Copa do Mundo? Pra quem não sabe, ele entrou, foi substituído, ele entrou e fez o gol lá, sim. Você vê, né, o Fred? Ele teve o gol mais rápido também, o Fred, o gol mais rápido da Copinha, né? Deixou todo meio de campo. Matador, cara. É, matador. Mas, como você falou, você fala de Brasileiro, você lembra do Fred, mas você fala de Copa do Brasil, Libertadores, você não toca no assunto do Fred. É, porque ele não aparece tanto. É, campeonato de Matamatos, parece que ele dá aquela pagada, esse cara dele ali, mas campeonato de ponto corrido, ele representa o campeonato de novo. Sim, legal, o artilheiro ia, tá contando, né, até sair esse vídeo, pode ser que ele já fez três gols. Sim, quem sabe. É trick, né? Sim. E a última pergunta que a gente chama, a última curiosidade, né, na questão, é o time que mais conseguiu uma sequência de vitórias, né? Pode falar aí, Dio. É, o Palmeiras, né, de 2018 até agora, 2019 com 31 partidas, é, empatando e é, sem perdendo, né, empatando e ganhando. Então, é o Palmeiras que tá contando ainda, não perdeu o time de... Felipe, vamos lá. Pra mim, é um dos candidatos a usar o título desse ano, porque, pra mim, tem três times fechados, tranquilos ali. Sim. E é que nem a gente tava comentando, né, os outros times jogam de quarta-feira, não é uma desculpa, mas os outros times tem um time titular que é forte e joga na quarta. Agora, na próxima semana, o time do reserva do Palmeiras é muito forte. Sim. E aí os caras têm essa vantagem, né, de tipo, ah, turma ali, mas estamos no Brasileiro, dois times de alto nível. Sim, agora o São Paulo, o São Paulo não tem desculpa, não joga nenhum campeonato, só o Brasil continua sendo ruim, é incrível. Calma, calma. Tá, não tem desculpa. Calma, calma. Não, o São Paulo não tem desculpa, o Leco fora é nóis. É louco, que revolta, revolta, revolta. Bom, galera, é isso aí, a gente falou algumas curiosidades, né, mas não esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar o vídeo, beleza? E comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, das curiosidades, algo mais que você pode comentar. E também, é, falar o que você quer saber da gente também, e aí que a gente pode trazer aqui no canal que tá começando. Pode dar a sugestão também, deixa um comentário aí embaixo, a gente grava também e coloca no vídeo. É isso mesmo, então, não esquece, é nóis e falou, é nóis!